E aí galera, Vini Fernando falando, e hoje é dia de série nova no canal, Half-Life 2. Mas, começar aqui a série com vocês, fiz uma tipo de uma enquete lá, o pessoal votou muito nesse, aí eu vou começar a fazer dessa série também. Vamos começar o jogo então, carregando aqui. Carrega, carrega. Eita, carregando ainda. Half-Life 2. Começando aí. Mostrando o começo do jogo pra vocês. Aí é o cara falando aí um monte de coisa. Pra começar o jogo. Bom, bom, vamos só dizer que sua hora já veio. Esse cara aí falando. Se vocês gostarem da série, eu continuo. Se vocês não gostarem, vocês falem aí no comentário. Se não, eu paro de fazer. Se não, eu paro de fazer. Então, eu nem tô fazendo do Dawn Star e do GTA. Então, vai no canal pra ver as séries que eu tô fazendo, os vídeos. Aqui já começou o jogo já. Aqui já começou o jogo já. Contra o céu, baixa. Espaço, pula. Se não, eu vou ver o que você está fazendo. Se não, aqui no trem. Tá chegando na parte certa. Acho que é aqui. Vim por aqui, ó. Pelo menos eu acho. Um cara ali falando um telão. Não, acho que é pra cá. Vamos abrir essa portinha aqui. Vim por aqui, ó. Acabamos de descer do trem. Então, vou seguir por aqui. Ligar a fila ali, ó. Não tem muita fila mesmo. Dá pra ir rapidinho. Vai, vem aí. Não tenho nada. Não tenho nada. Tem que vir pra cá. Vim pra cá. Acho. Pra onde é que vai? Acho que é pra cá. Ah, é pra cá mesmo. Ok, eu vou seguir. Calma. Vai. Aí que tá. Deu uma travadinha ali, mas solto. Pronto, abriu. Pronto, aí. Pegar um livro aqui, ó. Taca na cabeça esse livro aqui, ó. Então, vamos lá. Pronto, agora vai ficar aí. Conversando pelo computador tecnológico. Parece do Futura, esse computador aí. Deixa eu pôr aqui um computador desse. Não quero ver a cara. Só que ele tirou a máscara. Tá a cara feia aí. Tá a cara feia aí. Tá a cara o livro agora não tá a cara. Pega esse livro lá cá. Olha aqui, ó. Tá com a tela no computador. Não quebra. Tá bom, chega de falar. Tá com a cara. Tá a cara. Tá uma. Pronto, tá bom de falar já. Tá com essa aqui no ta cabeça. Você é de ferro, você não sente nada. Sua roupa sei que é a mãe de você. Ou eu não sente nada. Tá bom, venham. Chega de falar aí. Pronto, acabou o clipe do velhinho, então a gente vai bater na porta, ta bom, olha aí, eu quero sair daqui, ta bom, subir aqui né, colocar isso aqui, pronto, carregando aqui, aí, eita, tem um cara ali ó, esperar ele sair, pra poder seguir, porque ele fica ali na porta, não sei se ele pode me ver ou não, sei que tem que esperar ele sair, sai daí, vai sair, vai morar aí, monta uma cabana aí então, pra morar, quer ficar aí, deixa eu descer, e voltar, ainda tá lá, desce pra me pegar esse banco aí, tá cabendo a cabeça dele, pedaço de madeira não dá, oi, beleza, ah, pode me bater um pouco com ele, ta bom, ai, esse daqui é dos bravos, olha lá, eles não deixam bater nele não, ta bom, eu fico aqui, eu fico, ah, mas não vou sair daqui não, tu que pensa que eu não vou sair, já tô indo aí, já, já deve ter saído ele, ta indo, se eu baixar aqui ó, ai, ele não sai não, ai, ele quer me bater mais, ah, não cara, eu fico aqui, não, eu vou vir por aqui ó, ó, passei nele, agora é correr pra frente aqui ó, continuar dessa parte, não, ali tem um cara, vou por aqui então, a porta aberta aqui, abrir a porta, seguir por aqui ó, não sei se é por aqui, parece, tipo um, uma cidadezinha, mas, acho que não é por ali não, acho que é por aqui ó, porque tem uma escada né, então deixa subir, tem que pegar a subir aqui ó, pronto, subi, pulo aqui, pronto, segui aqui, é pra onde, pra cá não é né, não, não, deve ser pra lá, onde tem aqueles guardiã ali, só que eu vou virar pra cá ó, aqueles guardiã tá ali, não vão deixar passar, então eu viro aqui, carregando, carregou, abre a porta, subi aqui ó, vai, 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 eu quero entrar, vai agora, vai, sobe, sobe que tá quebrando no pau ali ó, eita, 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 agora corre, sobe, por aqui vai, entra, corre, corre, estão correndo atrás, corre, 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 vai, vai pra baixo, eita, embaixo tem, tem essa escada, pode subir aqui, entra, vai, fecha a porta, isso, carregando de novo, esse jogo é cheio de loading, pronto, agora eu subo aqui, vou andar pelos telhado aqui, agora, vou pular de prédio em prédio agora ó, jogo de parkour, descer por aqui, olha, que da hora, vou andar pela beiradinha aqui, sem cair, vai, 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 anda, quer morrer, correndo aqui ó, entrar aqui, deixa eu entrar aqui dentro, continuar por aqui, onde eu vou, eita, eita, pô, tá apanhando aí, ah, uma mulherzinha bateu neles ó, tá forte hein, um, um cara não bate na, naqueles lá, e a mulherzinha, bot, então, acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui, galera, se inscreva no canal, se gostou do vídeo, dá um like aí, e, é isso mesmo, então galera, se gostou do vídeo, dá um like, como eu já disse, então, falou.